A partir de agora, então, a gente começa a gravar a nossa aula de apresentação de trabalhos de geometria espacial. E o primeiro a se apresentar vai ser aí o Marcos. Ok, Marcos? Pode abrir aí o seu microfone. Marcos. O Cerqueira não está aqui não, né? Ainda não chegou. Então, eu vou começar pela Stephanie. Stephanie está aí? Também não. O João. João está. Então, eu vou começar aí por você, João. Ok? Então, vamos lá. Essa daqui é a questão que o João ficou de explicar para nós. Que sequência eu quero na explicação de vocês? Eu quero que vocês, primeiro, leiam a questão, expliquem o que ela está querendo, o que ela deu, o que ela está querendo, e a seguir vai para a resolução que vocês me enviaram. Então, vamos lá, João. Pode abrir o seu microfone. Professora, essa é a minha. Hã? Essa é a de Kevin. Minha? Não, essa é a do João. João. Cadê João Lucas? Porque está escrito ali em cima, professora. Dois. Dona Maria, Kevin. Está escrito João Lucas, um. João. A gente está aparecendo a questão dois, Lene. Está aparecendo para vocês a dois? Agora foi a um. Agora, mudou agora. Então, vamos lá, João. Você quer que eu leia a questão também? Eu quero que primeiro você leia. A seguir, você explique as ideias que a questão buscou trabalhar e o que ela quer. E depois você explica o exercício. Vamos lá. Ok. Um artesão produz peças ornamentais com um material que pode ser derretido quando levado a uma certa temperatura. Uma dessas peças contém uma esfera sólida e o artesão observa que as pessoas, que as peças, perdão, com esferas maiores são mais procuradas e resolve desmanchar as menores para construir esferas maiores com o mesmo material. Para cada oito esferas de dez centímetros de desmanchada, ele constrói uma nova esfera. O raio da nova esfera é construída média. Então. Tudo bem aí, João? O microfone de João falhou, será? Lene? Oi. Tá me ouvindo? Tô. A live travou aqui, mas explicando a questão. Ele quer saber quanto de raio a nova esfera, a esfera maior, vai ter se ela for formada por dez esferas menores de dez centímetros de raio. Oi. E aí eu usei a... Isso. Não. São oito esferas e dez centímetros de raio cada uma. Aí eu coloquei na fórmula de volume para descobrir o volume da esfera maior e aí eu substituí os valores. Só que eu errei o cálculo da questão. Eu não elevei o dez ao cubo, mas aí você já corrigiu, né? Tá aqui do lado. Aí... Exato. Isso. Aí depois que você descobriu o 3.200 vezes pi dividido por três, você só igualou a fórmula de volume de novo. É... E... Pra descobrir o raio, né? E deu vinte centímetros. Mas eu quero... No meu... Passe pela fórmula detalhando cada parte, o que você substituiu, o que você igualou, por que você igualou. O microfone do João deu problema de novo. Olha só, João. Eu vou mostrar na questão que eu reservei. O Guilherme tá aí? Guilherme? Alice, Guilherme tá aí? Tá, não. Tudo bem. Então, como o Guilherme não havia me enviado a atividade, como os demais, eu separei essa questão do Guilherme pra que eu fizesse. Então, eu vou fazer e vou mostrar o que eu quero de cada um de vocês quando estiver explicando a questão. Guilherme tá esperando pra entrar. Só um minutinho, pessoal. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Guilherme, essa é a questão que você ficou de fazer. Ao longo da semana, você não me enviou a resolução dela. Você se preparou pra apresentá-la? Sim, foi essa. Então, vamos lá, pessoal. Pra não atrasar muito a nossa aula, já que a gente tem tempo limitado, eu vou falar sobre essa questão aqui. Presta muita atenção vocês que irão apresentar, pra você ver a sequência que eu gostaria que você apresentasse. A primeira coisa que a gente faz é ler a questão, pra que todo mundo se intere das ideias. Então, olha só. A terra retirada na escavação de uma piscina semicircular de 6 metros de raio e 1,25 metros de profundidade foi amontoada na forma de um cone circular reto, sobre uma superfície horizontal plano. Então, vou dar uma paradinha. Primeiro, o que é uma piscina semicircular? Uma piscina semicircular é como se eu pegasse um cilindro e o cortasse pelo meio, entendeu? Então, é como se eu passasse ali um retângulo, delimitando uma parte do cilindro do lado como uma parte do outro. Quando eu faço isso, eu tenho aí uma piscina semicircular. Pra montar essa piscina, de 6 metros de raio e 1,25 metros de altura, vai se escavar. E toda a terra vai ser jogada do lado, montando um cone, ó. Foi amontoado na forma de um cone, sobre uma superfície horizontal plano. Admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 graus com a vertical. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o cone, tá aqui a vertical. A geratriz forma um ângulo de 60 graus com a vertical. E que a terra escavada, retirada lá da piscina, quando amontoada, dá um volume 20% maior do que o volume da piscina. Nessas condições, qual a altura do cone? Então, revendo o que o exercício quer. Ele quer formar uma piscina semicircular, ou seja, da metade de um cilindro. Essa piscina terá raio 6 e altura 1,25 metros. A terra que for retirada vai montar numa superfície horizontal um cone, cuja geratriz forma com a vertical, que é a altura, um ângulo de 60 graus. A pergunta era, qual a altura do cone? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz nessa questão foi pegar a piscina que seria montada e descobrir que volume ela teria. Então, se é metade de um cilindro, seria a fórmula do volume do cilindro dividido por 2. E ficou aqui, 36 dividido por 2, eu optei por dividir de uma vez, deu 18π vezes 1,25. Quando eu peguei o 18, multipliquei por 1,25, deu 22,5π metros cúbicos. O que é isso? É o volume da piscina semicircular. A seguir, eu fui até o cone de terra que será montado. E montei uma relação aqui que envolvia a altura e raio desse cone. O raio era o cateto oposto, a altura era o cateto adjacente. Então, eu montei uma relação de tangente. Tangente de 60 graus é o cateto oposto R sobre o adjacente. Mas quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Raiz de 3 igual a R sobre H, aplicando proporção, o raio é 4 raiz de 3. 4 não, desculpa, H raiz de 3. Deixei isso aqui isolado, porque é o raio do cone em função da altura. Que volume esse cone terá? Ele terá 20% a mais do que o volume da piscina semicircular. Então, o volume da piscina é 100%. Mais os 20% que ele está falando, dá 120%. E 120 dividido por 100, que é o 120%, equivale a 1,2. Então, o volume desse cone é 100% mais 20%, ou seja, 1,2 do volume da piscina semicircular, que deu 27π metros cúbicos, ok? Então, esse vai ser o volume do cone. O que eu fiz a seguir? Peguei a fórmula de volume de cone, πr²h sobre 3. E igualei a fórmula de volume ao volume que o cone teria, que foi 20% maior do que o volume da piscina. Ao igualar, deu para cortar π, aqui vai ficar R. Quem é R? H raiz de 3. Então, eu troquei. H raiz de 3 ao quadrado vezes H sobre 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. H raiz de 3 ao quadrado vezes H deu H ao cubo, sobre 3. Cortei. 27 igual H ao cubo. O cubo mudou de lado em forma de raiz. Quem é a raiz cúbica de 27? 3. Ou seja, a altura desse cone, que tem 20% de terra a mais do que foi escavado, ele tem uma altura de 3 metros. Dúvidas nessa questão? Em algum ponto, alguma coisa que você não tenha entendido, a gente volta. Sinaliza para mim aí no chat se houve alguma dúvida. A Alanda sinalizou tudo certo, Pedro também, Risa não. Não há dúvida, não é, Risa? Ok. Então, é assim que eu quero que você explique as suas questões. Cada um com a sua. Então, eu vou voltar aqui lá no início, depois o João volta aí as ideias dele, que eu não sei se ele já acertou o problema dele do microfone. Então, vamos lá. A primeira questão é do Marcos Serqueira. Marcos está aí? Chegou? Marcos? Não. Ok. Então, vamos lá. A Stephanie. Stephanie. A Stephanie. Não está na aula, não. Tá, e caímos no João novamente. João, está tudo bem aí com o seu microfone? Lene, você está me ouvindo? Estou. Perfeito. Então, eu acho que é por conta da internet, eu acho que não é por causa do microfone. Mas, se você quiser, eu posso tentar continuar a explicação. Então, vamos lá. Você havia lido a questão e estava explicando a ideia. Isso. Jogando os valores na fórmula, no final vai encontrar o valor de 3.200 vezes pi dividido por 3, né? Não, eu tinha te pedido para passar pela equação, pelo exercício, desde o início. Essa é a fórmula, o que você substituiu, o quanto deu, o que você fez com o quanto deu, passo a passo. Ah, tá. Ok. Então, como eu falei, vai jogar os valores na fórmula, aí vai ficar 4 dividido por 3 vezes 3,14 vezes 10 ao cubo, né? E aí o 3 você coloca em toda a equação, porque tirando o MMC vai dar esse valor. E aí o 10, ele vai ficar 1.000. E multiplicando pelo 4 vai virar 4.000. Isso. Eu tive a opção, já que no final eu montei essa questão, porque houve um errinho aí na do João, de manter o pi, porque quando eu igualasse a fórmula, eu sabia que ia cortar. Assim, eu evitei trabalhar com o decimal, que seria 3,14. A seguir. Cortou o João de novo. Vamos lá. Enquanto o João consegue ajeitar aí o problema dele, vamos para essa questão do Kevin. Kevin, está tudo bem aí com a sua? Tudo. Então, beleza. A palavra é sua agora. Pode explicar. Depois o João volta. Beleza. Questão 2. Dona Maria, diarista da casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala, para fazer o café. Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copos plásticos, também cilíndricos. A leiteira tem 8 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento. São corretivo, Kevin. 8 centímetros de diâmetro. De diâmetro. E o copinho, 4 centímetros de diâmetro e 4 de comprimento. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, a Dona Maria deverá... Aí, beleza. Primeiramente, eu vou descobrir o volume da leiteira. Que a fórmula é volume é igual a πr² vezes a altura. Aí, eu joguei tudo na fórmula, ficou volume é igual a π vezes o raio da leiteira, que como é 8 centímetros, o raio é a metade. Ficou 4. 4 ao quadrado vezes 20. Aí, eu multipliquei o 4 ao quadrado, que deu 16, vezes 20. Aí, ficou V é igual a 320π centímetro quadrado. Aí, depois, eu fui descobrir o volume do copinho, que é a mesma fórmula. Que é volume é igual a πr² vezes a altura. Volume é igual a π. Aí, eu dividi lá o diâmetro do copinho, que é 2. Dividi por 2, porque é o raio. Aí, ficou 2 ao quadrado. vezes 4, que é a altura. Aí, ficou volume é igual a π vezes 4, que 2 vezes 2 é 4, vezes 4 de novo. E o volume do copinho é 16π centímetro cúbico. Aí, como ela quer encher 20 copinhos pela metade, ou seja, 20 copinhos pela metade, dividindo 20 por 2, é igual a 10. Então, é 10 copos por inteiro. Beleza? Aí, então, o volume da água, da leiteira é... Aí, eu multipliquei 16π centímetro cúbico, que é o volume do copinho, vezes 10, que deu 160π centímetro cúbico, que é o volume dos 10 copos inteiros. Aí, como eu queria descobrir que na questão do escrito, encher as respostas, encher a leiteira até a metade, encher a leiteira toda de água, encher a leiteira toda de água, encher a leiteira... Duas leiteiras de água, encher 5 leiteiras de água. Aí, o que eu fiz? Dividi o 320, que é o volume da leiteira, pelos 10 copinhos, que é 160π centímetro cúbico, que deu... Ou seja, dividiu pela metade. Então, é a metade da leiteira. Certo? Aí, depois, eu... Eu fui ver e dividi a leiteira pelo número... O volume da leiteira vai ser dividido pelo volume dos copinhos, que deu 20 copinhos. Ou seja, uma leiteira tem um volume 20 vezes maior que a do copinho. Aí, a resposta é a letra A, encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que a do copinho. Muito bem, Kevin. Perfeito. Entenderam aí, pessoal, ou dúvidas? Se houver dúvidas, pode perguntar. Então, o... Na resolução do Kevin, aqui, quando ele colocou 320, seria 320π, dividido pelo volume dos 10 copinhos, que seria 160π. Mas, como dava para cortar o π com π, tudo bem, ficou aí 2 mesmo, metade da leiteira, né? E 320, ele dividiu por 16, deu 20, então, daria para encher 20 copinhos. Corretíssima a questão dele. Tudo bem para todos? Podemos seguir? Se não puder, a pessoa fala, a gente volta a rever. O Kevin e eu, a gente trabalha isso aí, explicando para você novamente. Tudo bem, então. Aqui na sequência, a próxima é Isabel. Então, essa é a questão da Isabel. Isabel, pode abrir aí o seu microfone e explicar para nós. Você está me ouvindo, Doutane? Perfeito. Vocês estão também, pessoal? Ok, disseram que sim. Tá. Eu vou ler primeiro. Cisterna é um tipo de reservatório de água cilíndrico coberto e semi-enterrado que permite a captação e o armazenamento de água das chuvas, aproveitadas a partir de seu escoamento nos telhados das casas, através de calhas. Uma cisterna cilíndrica comporta 36 mil litros de água. Sabendo que sua altura H é igual a 3 metros, a medida aproximada do diâmetro da cisterna em metros é... Como ele acabou de falar, ele quer a medida aproximada do diâmetro. Diâmetro é uma reta que toca a circunferência em dois pontos e passa pelo seu centro. E para achar ela, a gente faz duas vezes o raio. E como ele não deu raio, eu vou usar a fórmula de volume de cilindro para achar ele. Que é o volume do cilindro igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Em vez de usar o 36 mil litros, eu transformei ele para 36 metros cúbicos, já que o formato que... Já que a fórmula que eu vou usar é de volume e não de capacidade. Aí eu vou substituir as informações que eu tenho. Só um minutinho. Quando você trocou 36 mil litros por 36 metros cúbicos, você estava transformando uma capacidade em volume. E a unidade escolhida foi metros cúbicos porque a altura está em metros. Então, se a altura está em metros, é preciso que o volume esteja em metros cúbicos. ok? Só essa interferência aí. Pode seguir. Tá bom. Aí eu substituí as informações que eu tinha na fórmula. E ficou 36 igual a 3,14 que é o π vezes raio ao quadrado que é o que eu quero achar vezes 3 que é a altura em metros. depois eu multipliquei o π vezes a altura que ficou 36 igual a 9,42 vezes o raio ao quadrado. Passei esse 9,42 para o outro lado dividindo já que ele estava multiplicando eu passei dividindo e deu aproximadamente 23,82. depois eu passei eu peguei o quadrado do raio e passei para o outro lado como raiz e ficou raiz de 3,82 que é aproximadamente 1,95 e como ele quer o diâmetro e o diâmetro é duas vezes o raio eu vou multiplicar 1,95 por 2 que deu 3,9 e lá em cima ele estava pedindo a medida aproximada a mais aproximada das questões aí foi a letra B perfeito dúvidas aqui pessoal uma boa questão traz essa questão da cisterna cisterna é muito usada no nordeste mas poderia ser muito usada em nossas casas também já que você acumula ali água da chuva e depois você pode fazer uma economia ajudando ao planeta e também a sua conta no final do mês e Isabel colocou muito bem a questão da resolução do exercício a única coisa que esse exercício trazia que foi um pouco mais complexo ao meu ver foi essa raiz aí em decimal que na hora de uma prova de Enem ela te daria um bom trabalho um tempo um pouco maior mas perfeita a explicação da Isabel alguém tem dúvida? comente aí em cima que a gente volta dúvidas? Nalanda sinalizou que não Pedro também não ok vou seguir Marcos eu vi que você chegou ok eu vou só seguir aqui depois eu volto até a sua questão o próximo a apresentar é o Pedro a questão do Pedro foi essa daqui bom dia você tem vontade aí para abrir o seu microfone e explicar alô está me ouvindo? está um pouquinho mais alto calma aí deixa eu tentar aumentar o microfone melhorou aí? perfeito agora beleza bom dia bom dia a questão 2 depois depois de encher de areia um molde cilíndrico uma criança virou sobre uma superfície horizontal após a retirada do molde a areia escorreu formando um cone cuja base tinha um raio igual ao dobro do raio da base do cilindro a altura do cone formada pela areia era igual a então uma criança tinha um molde no formato cilíndrico e virou e transformou em um corpo no formato diferente mas mantendo o volume que a quantidade de areia era a mesma então você pode afirmar aí que o volume do cilindro vai ser igual ao volume do cone então você tem lá a fórmula do volume do cilindro ah não desculpa e também é importante notar que a altura do cone não o raio do cone é o dobro do raio do cilindro então você consegue transformar o raio do cone e o raio do cilindro numa incógnita só o o o raio do do cone vai ser duas vezes o raio do cilindro então ali é que eu não deixei bem explicado ali mas ali no o que está preto ali ali é a fórmula do cone só que eu já coloquei direto com o transformado no raio do cilindro então você tem π vezes o raio do cone que eu sei que é duas vezes o raio do cilindro por isso que o r ali está igual ao quadrado vezes a altura do cone vai ser diferente da altura do cilindro isso dividido por 3 igualado ali ao volume do cone que é π vezes o seu raio ao quadrado vezes a sua altura é do cilindro ali isso vezes a altura do cilindro Pedro só uma correção você comentou com a gente ao longo do exercício que o volume do cone seria o mesmo do cilindro né então a primeira fórmula que você pegou foi a fórmula de volume do cone e aí igualou o volume do cilindro então aqui com esse c e esse c acho que na hora de você estar explicando gerou um pouco de confusão co de cone e c de cilindro certo é o c e de cilindro ok pode seguir então ali eu pude cortar o π porque na hora eu passei ele dividindo então ao ficar π vezes ah não deixa eu voltar ali eu resolvi eu resolvi o 2r ao quadrado ficou 4 vezes r ao quadrado então beleza para eu poder cortar o r ao quadrado do volume do cilindro então eu passei o π dividindo que π dividido por π vai dar 1 então eu cortei e passei o r ao quadrado dividindo que r ao quadrado também vai dar 1 e também cortei então note ali que sobrou apenas o 4 vezes o raio do cone dividido por 3 vai ser o raio do cone não desculpa a altura do cone dividido por 3 vai ser igual a altura do cilindro como a questão me pede a altura do cone em função da altura do cilindro eu preciso deixar a altura do cone isolada então eu passei o 3 que estava dividindo multiplicando e passei o 4 que estava multiplicando dividindo então a altura do cone é igual a 3 quartos da altura do cilindro muito bem gostei do note aí é costume então pessoal deu para compreender as ideias do Pedro ele percebeu que o cone e o cilindro tinham o mesmo volume pegou a fórmula do cilindro e a fórmula do cone sabendo que o raio do cone era o dobro do raio do cilindro e igualou ao igualar ele teve a percepção de cortar o pi de cortar o r ao quadrado viu o que sobrou aplicou proporção e como o exercício queria a altura do cone em função da altura do cilindro ele isolou a altura do cone que deu 3 a altura do cilindro dividido por 4 muito bem Pedro pessoal vocês entenderam tiveram dúvidas nesse gostariam que eu voltasse Pedro também e aí Nalanda achou tranquilo Lisa também ok valeu Pedro obrigada tá agora a gente segue aí com a Gabriele a Gabriele pode abrir seu microfone e a sua questão foi essa aqui a questão de número 5 tá lá para ouvir direito perfeito ok a superfície de uma esfera pode ser calculada através da fórmula 4πr² onde r é o raio da esfera sabe-se que 3 quartos da superfície do planeta Terra são cobertos por água e um terço da superfície restante é coberto por desertos considere o planeta Terra esférico com seu raio de 6.400 km e use π igual a 3 a área dos desertos em milhões de quilômetros quadrados é igual a no caso como ele falou ele quer a área dos desertos aí no caso 3 quartos vai representar a quantidade de água na superfície e um terço temos a parte terrestre os dois juntos dariam inteiro no caso seria 4 quartos a área do deserto da parte terrestre é um terço vezes um quarto que isso aí deu um dozeavos que vai representar a quantidade de desertos a área do deserto vai ser um dozeavos da área da superfície terrestre que no caso é 4πr² e isso colocando os valores na fórmula ficaria um dozeavos vezes 4 vezes 3 vezes 6.400² que é o raio da área da Terra ao quadrado essa conta aí daria 40.960.000 e aí a gente 4 milhões é 4 milhões é 960.000 e a gente multiplica por 1 a gente coloca em notação científica como se fosse notação científica né aí ficaria 40,96 milhões de quilômetros quadrados olha só vou fazer só uma intervenção aqui e é a seguinte primeiro não esquecemos aí de estar atento ao quilômetro quadrado e essa forma escrita aqui não é de notação científica Gabriel ou qualquer um outro poderia me responder por que não é porque a notação científica é só até o número 9 né isso seria de 1 a 9,9 por exemplo né é porque eu não achei a palavra certa eu falo ali do meu texto científico que é o que eu achei mais aproximado assim tá uma multiplicação de potência de 10 e esse 10 aqui ficou a sexta porque ele queria milhões o que que é milhões milhões não tem seis zeros por isso o 10 ficou a sexta então a gente pegou aqui 1, 2, 3, 4, 5 seis casos aí faltou um zero porque eu esqueci aqui tá faltando um zero né 1, 2, 3, 4, 6 quando nós voltássemos daria o 40 aqui tá faltando um zero no final aí daria os 40 milhões que você tinha falado mesmo 40 milhões 960 mil então revendo aqui aqui tem um zero a mais quando eu voltasse seis casas pra poder trabalhar com 10 a sexta que representa milhões daria o 40 90,96 vezes 10 a sexta quilômetro quadrado muito bom voltando aqui essa ideia inicial ó se a terra tem três quartos de água o que que tem mais no planeta o que que tá faltando ao três quartos pra chegar ao inteiro quatro quartos um quarto então um quarto é terrestre dessa parte terrestre um terço é deserto quanto é um terço de um quarto um doze avos que a Gabriela explicou aí também tudo bem então um doze avos de que da área do planeta ou seja quatro pi r ao quadrado lembrando que o planeta não é exatamente esférico né ele é achatado aí mas tudo bem vamos seguir porque é a fórmula que a gente tem pra estar trabalhando essa ideia os grandes cientistas aí eles levam em consideração esse achatamento né não é o nosso caso aqui então ficou um doze avos de quatro vezes três Gabriela substituiu o raio e deu aqui quarenta milhões e novecentos e sessenta mil e ela passou aqui pra uma escrita que representasse os milhões de quilômetros quadrados que o exercício queria muito bom Gabi dúvidas aqui pessoal dúvidas na questão cinco ok o pessoal sinalizou aí em cima que estava tudo bem então agora eu vou voltar no Marcos tá Marcos que seria aí a primeira questão pode ir abrindo aí o seu microfone que a gente está voltando essa questão aqui pode explicá-la aí pra nós fazer a leitura explicar o que o exercício queria as ideias que foram usadas durante uma feira de exposição de animais pra ver se você aumenta um pouquinho o microfone que não está dando pra ouvir dá um pulinho lá no som eu não sei fazer isso não tá baixinho ainda Marcos tá muito baixo conseguiu aumentar ainda tá tá continua bem baixo pode botar até o final lá peraí agora melhorou um pouco mais tá melhor tá bem melhor agora pode continuar pode ler a questão explicá-la e explicar a resolução durante uma feira de exposição de animais um tratador de cavalos é encarregado de levar água a alguns animais em uma baia é colocado um tanque vazio na baia na forma de um paralelopípedo retangular com comprimento A igual a 1 metro largura B 2,43 metros e altura C 2 metros o tratador transporta a água de um reservatório para o tanque em um balde de formato cilíndrico com base 30 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de altura estima-se que a cada vez que vai ao reservatório ele enche o balde e no caminho derrame 10 centímetros do seu 10% de seu conteúdo para que o nível da água no tanque atinja a sua capacidade qual o número de vezes que o tratador deverá buscar água no reservatório e utilize pi bom eu eu peguei as dimensões que são 100 centímetros 2,43 1 metro 2,43 metros e 2 metros e passei tudo para centímetros e depois eu descobri o volume do tanque multipliquei esses valores e descobri o volume do tanque deu 4.860.000 e centímetros quadrados cubos cubos isso e o volume do tanque eu peguei uma forma do balde isso é do balde e peguei pi pi r ao quadrado vezes altura aí as dimensões são 3 vezes 15 ao quadrado e vezes 40 é igual a 3.600 metros cubos 27 por lá ah tá beleza tá beleza aqui no meu aqui daquela daquele negócio que eu te falei lá sim beleza aí deu esse resultado e depois eu peguei o o a porcentagem que era que era 10% que ele perdeu ou seja ele fica com 90% aí peguei esses esses 27 mil e multipliquei por 0 0,9 que deu 24 mil e 300 centímetros cubos é e agora tem que descobrir o o valor do das vezes que ele ele tem que fazer a viagem aí você pega e joga na forma do que vai ter o volume do tanque que é 4 milhões e 860 mil e dividido por pelo pelo valor do como é que é? do balde, né? do volume do balde aí deu 200 vezes coitado vai ter que andar muitas vezes aí para encher essa baia é bastante coitado andarilho então pessoal tudo bem com a questão do Marcos? então ó só voltando um pouquinho o Marcos tinha as dimensões do tanque em metros do balde em centímetros não dava para trabalhar assim então ele começou a questão transformando as dimensões do tanque para centímetros ficou 100 243 e 200 pegou essas três dimensões multiplicou e achou o volume do tanque a seguir ele foi para o balde né? o balde tinha diâmetro 30 então raio é a metade a altura era 40 e o exercício pedia para usar pi 3 foi então calcular o volume do balde que era cilíndrico pi r ao quadrado vezes h deu 27 mil centímetros curtos mas como o Marcos deixou claro e explicou tão bem toda vez que ele ia levar água ele perdia 10% quem perde 10% leva 90% e 90% de 27 mil é 0,9 vezes 27 mil deu 24.300 centímetros curtos o que ele precisava ver agora quantas vezes de 24.300 ele teria que ir até o paralepípedo né? ir até o tanque para poder enchê-lo então ele pegou o volume do tanque e dividiu pelo volume do balde percebendo que esse tratador deveria dar 200 viagens aí para encher a baia do cavalo ok? nossa aula está terminando e aí e aí e aí e aí